Música No quadro Lugar do Vale dessa semana, nós voltamos a conversar com Simone Berté, secretária de turismo do município de Progresso. Simone, que projetos já estão em andamento, lá estão previstos na tua pasta do turismo lá em Progresso? Nós estamos desenvolvendo um programa de turismo rural oferecido pelo Senar. A gente fez uma parceria com o Senar e já iniciou, já está em andamento, a gente teve o primeiro módulo e é dividido em 10 módulos. Todos os módulos vão direcionar para algum tipo de coisas do turismo rural, sempre visando o turismo rural. A comunidade está participando, são diversos segmentos da comunidade que participam do curso? Isso, são diversos segmentos da comunidade e, que nem eu comentei, são a Vânia até do Senar, a gente teve o primeiro módulo e são comunidade, poder público e poder privado. Sem os três juntos, a coisa não anda. Então, a gente está tentando juntar todos, parcerias, para conseguir estruturar bem o município, para conseguir receber, então, os visitantes. A gente tem também o projeto da cidade de Hortência, do Vale, que a gente gostaria que o Progresso fosse identificado como a cidade de Hortência. A gente tem o viveiro, então, das Hortências lá, que a gente produz as mudas. Já foram plantadas em torno de 40 mil mudas de Hortências na extensão da RS-423, para ficar um visual, assim, mais bonito. É um cartão postal, lá de Progresso. Exatamente. A gente chega na época da Hortência, lá por novembro, dezembro, de repente, tem a impressão de estar chegando na Serra Gaúcha. Exatamente. E foi por isso que a gente pensou em incrementar ainda mais, porque a gente já tinha as Hortências, né? Então, a gente pensou em incrementar toda essa parte do município de Progresso da RS-423. Bom, Simone, gostaria, então, que tu fizesse um convite para a comunidade regional, que está nos assistindo agora, para conhecer Progresso. Então, venham conhecer Progresso. Progresso é uma cidade de clima muito agradável. Tem paisagens incríveis para todo mundo se deliciar com as delícias da colônia. Lá também nós temos a nossa gastronomia. E, com certeza, todos serão muito bem-vindos lá em Progresso. Com acesso, né, todo de asfalto, né, para a 386, para quem sai aqui da Lajado, depois a RS-423, totalmente asfaltada. Eu te agradeço, então, Simone, a tua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço também, Alice, ó, teve o informativo do Vale por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre o turismo lá em Progresso. Obrigada. Obrigada.